Vou usar meu modo mais forte, cai a tua flamingo, o que foi? Minha tripulação, ninguém pode impedir Minha convicção, carrega a vontade doce Se eu rendo em piratas, esse dia eu vou conseguir Porque eu vou morrer tentando, como, como no mim Minha tripulação, ninguém pode impedir Minha convicção, carrega a vontade doce Se eu rendo em piratas, esse dia eu vou conseguir Porque eu vou morrer tentando, como, como no mim